Quando eu vou sair de casa, minha mãe me critica. Ah, essa roupa tá não sei o quê, essa roupa tá não sei o quê. Bem, na verdade, eu não tenho roupa. Eu só tenho figurino, entende? Aí o que você usa é responsabilidade sua. Ninguém tem nada a ver com isso. Todo ser humano tem um espaço inegavelmente seu, que é o próprio corpo, não é? Quando eu era criança, eu tinha a maior vergonha do meu cabelo. Eu tinha vários apelidos por causa do cabelo. Ninho de guacho, ninho de não sei o quê, ninho de não sei o quê. Você descobre que o cabelo é a sua raiz, aí você fica livre pra voar. Então eu comecei a voar com o meu cabelo. Eu comecei a valorizar o meu cabelo, descobri que com o cabelo você pode contar a história. Você pode fazer as torres gêmeas. O bigode do Salvador Dali. Você pode fazer a tocha olímpica. Cachoeira de Foz do Iguaçu, olha que coisa mais maravilhosa do mundo. Então, sem querer, eu infringi a lógica pilosa em curso. E de vez em quando, assim, eu continuo infringindo. Eu descobri que o Botão é uma coisa móvel, não é? Ele anda com a gente. Aí o Museu do Botão, por que o Museu do Botão não pode ser móvel também? Aí que a gente inventou essa roupa que se chama Museu do Botão, que é um museu ambulante. Então esse aqui é o Museu Casa do Botão. Ele é filiado à Associação Internacional dos Colecionadores de Botão. É um museu que tem uma proposta de contar a história da humanidade através do botão. E o pior é que ele conta. Cada botão desse aqui as pessoas inventaram. Por exemplo, tem esse botão aqui que é feito com pedra do muro de Berlim. É um botão pra pessoa que não tem vergonha na cara. Esse aqui é feito com espelhinho, é pra político que não se enxerga. Esse aqui é um botão feito com sabonete. Esse aqui é um botão que eu ganhei lá em Portugal, de um chinês. Ele disse assim, ó, nem na China eu vi uma pessoa estudar uma coisa tão insignificante, com tanta dedicação. E ele é um museu que ele visita os outros museus. Ele não tem paciência de esperar que as pessoas vão visitar ele. Aí as pessoas falam, ah, o botão, o que que tem o botão pra ser estudado? O que que é o botão? Um objeto que tá, um palmo do seu nariz, colado na tua pele. Você pega ele em média 37 vezes por dia, às vezes você não sabe nem quantos furinhos ele tem. Se você não sabe quantos furinhos tem uma coisa que tá tão perto de você, com que moral você vai querer entender as coisas que estão a um quarteirão de distância. Manchas solares estão a 200 milhões de quilômetros da Terra. Se é artigo que não foi usado, pra mim não interessa. Eu quero aquele objeto que não tem concorrência. Então é o lixo da humanidade, porque a usina humana é insuportável. Ela produz bilhões de quilos de lixo. Só que tem alguns lixos que ainda tem alguma lenha pra queimar. O que que você faz com o palito de sorvete depois que se chupa ele, joga fora ou joga no lixo? Tudo depende do ponto de vista, entende? A bandeira pode tá aqui, mas pode tá aqui, ó. Transformado em pazinha de sorvete. Então eu pego o palito de sorvete e sonho em cima dele. Lasco ele, lixo ele, colo ele, pinto ele e tenho produto. Pras crianças é uma bandeira ecológica. Você tendo um desse na gola, não precisa ter um na gaiola. Quem que dá valor pra um palito de fósforo queimado? Só o idiota aqui, né? Daí eu pego esse palito e vou juntando um no outro, um no outro. Aí eu fiz um pavão. Sabe como é que chama? Apagão. Fui dar uma caminhada pro sol Te achei no chão Uma caixinha jogada Guardei ela no meu coração Aí o pessoal olha eu com esse óculos assim e diz assim Pô, por que ele tá usando esse óculos? Sabe pra que que serve esse óculos? É pra hipnotizar a plateia. Assim hipnotiza os destros. Assim hipnotiza os canhotos. Olha como é que é difícil hipnotizar canhoto. Aí a hora que eu tava apresentando esse óculos Uma menininha chegou e disse assim E essa mãozinha pra que que serve? Aí eu falei pra ela assim Ó, sem essa mãozinha, me desculpa Eu não enxergo um palmo diante do nariz. Qual que é a doença que mais mata no mundo? A raiva. Quando você tá com raiva de alguém Você não precisa brigar com a pessoa Se estressar com a pessoa. Aí a gente inventou a terapia. É uma terapia pra raiva. É a terapia antirrábica. Tá vendo essa plaquinha aqui? Tá vendo esse lápis aqui? E esse ratinho? Tem uma manivela aqui embaixo. Ó, sofisticadíssimo. Então, quando você tá com raiva de alguém Você escreve o nome da pessoa que está com raiva aqui A lápis. Aí antes de dormir você vai lá Amalha, amalha, amalha Tá te dançando Quando eu te dançando Só que se faz, vai dormir tranquilo. No outro dia você vai acordar rindo da raiva Pega a borracha, vai lá, apaga e aprenda a lição. Não queira ser bravo Quando basta ser inteligente. Então, daí essa caixinha se chama Caixinha da Paz. É um voodoo light. E esse aqui é o teatro de caixinha de fóssil É o teatro minimalista do botão. Aí cada caixinha dessa aqui Tem uma historinha dentro. Aí uma mulher disse assim Isso aí não é teatro, não. Eu disse, por quê? Ela disse, porque não tem cortina. Peguei um zarame velho Fui lá em casa, fiz a cortina e voltei E disse assim, e agora? É teatro? Se puxa na orelhinha do Van Gogh E sai o quarto dele. Olha os tamanquinhos do Van Gogh. Olha o guarda-chuvinha dele. Onde quer que esteja, meu amigo, de certo estarás Com seu olho de vidro moído E seu coração de massa de trigo E ainda assim ouvimos os seus gemidos Por pintar teares e oficinas Enquanto os outros pintavam bailarinas Esse chapéu aqui é do pai da honestidade, Diógenes Ele era tão inteligente que ele morava dentro de um barril Não pagava IPTU, não pagava condomínio e não pagava aluguel Às vezes ele andava com uma vela acesa, mesmo de dia Aí as pessoas diziam assim, o que você está procurando? Ele dizia, estou procurando um homem honesto, um homem de verdade O Alexandre o Grande chegou lá e disse assim Ah, você que é o Diógenes Eu vi falar que você é muito inteligente Eu queria te dar um presente Aí o Diógenes olhou para ele e disse assim Ah, eu não preciso de presente não O rei disse assim Não, mas eu vou te dar presente de rei O que o senhor quer me dar? Ah, castelo, mulher, comida, o que você quiser Daí o Diógenes olhou para ele e disse assim Ah, eu pedi um presente para o senhor O rei ficou todo entusiasmado O que você vai querer? O que você vai querer? Ele disse assim Vem cá O rei chegou perto dele e ele disse assim Eu queria que você saísse da frente do meu sol Foi nesse dia que Alexandre o Grande ficou pequenininho Enfiou a viola no saco e saiu Quando ele estava longe, o Diógenes saiu e disparou uma flecha Invisível, ninguém viu a flecha Na flecha tinha uma fita, ninguém viu a fita E na fita tinha uma frase, ninguém conseguiu ler Mas todo mundo entendeu o que ele queria dizer Em letras garrafais, todas esculpidas em Madre Pérola Em uma frase, não me tire o que você não pode me dar Eu trabalhei no banco durante 25 anos 25 anos Sabe o que eu fazia no banco? Carimbava cheque devolvido de pessoa que eu não conhecia Vocês acham que Deus fez uma máquina que nem essa Que pisca, que ri, que chora Para ficar carimbando cheque devolvido de pessoa que eu não conheço? Eu achei que Deus tinha reservado uma coisa melhor para mim Aí na primeira oportunidade que tive para sair do banco, eu saí Então a gente está aqui diante de uma galeria A menor galeria de arte de Curitiba Então cada exposição que tem aqui Muda de mês em mês A gente tem um tema, uma proposta Por isso que ela só tem três dedos de profundidade Por isso que os assuntos são assim meio... Meio o quê? Meio ralo As pessoas inventam os objetos, mandam para a gente e a gente expõe aqui Mãe que tem problema com filhos Conhece alguma mãe que tem problema com filhos fora a sua? Só a sua? Então, para piar que não tem sossego, o melhor remédio é fogo no relo Tem gente que faz poesia como quem ejacula O último que eu fiz eu estava até feliz Eu estava parado no ponto de ônibus O ônibus esperando Do meu lado uma poça d'água me olhando Aí só para fazer uma troça resolvi perguntar para Deus E aí, qual é a da poça? Deus, então, cochichou rapidinho no ouvido de um pardalzinho Que desceu, bebeu dois golinhos d'água e voou apavorado E eu aproveitei o seu versinho, o seu biquinho ainda molhado Para escrever esse versinho só para matar a minha sede de viver E para não esquecer da poça resolvi chamar o versinho de troça E para não esquecer da troça resolvi chamar o versinho de poça E o versinho ficou assim Água parada, sonhando na poça, não move ninhos Em compensação mata a sede dos passarinhos Você sabe por que Deus deu duas orelhas para a gente? Para a gente escutar mais do que falar Então estava Deus inventando o homem Daí pensou assim, como que eu vou fazer essa orelha? E fez uma orelha desse tamanho O primeiro Adão tinha só uma orelha, era enorme assim Aí, quando o Adão deitava daquele lado, pronto Ele não escutava mais a palavra de Deus Aí sabe o que Deus fez? Deus pegou aquela orelha Dividiu ela em duas e colocou elas num lugar tal Que por mais que a gente tente deitar em cima das duas Ao mesmo tempo a gente não consegue Uma sempre tem que estar livre para ouvir a palavra de Deus Aí as pessoas assim, elas vivem querendo me decodificar Um jornalista que chama Rodrigo Garcia Lopes Falou assim que eu era um button maker, performer, gráfica, design e multimídia Nossa, eu cheguei a contar aquelas palavras Deu 48 letras para formar uma palavra Que designasse talvez o que eu fizesse O Liniz disse que eu era um significador de insignificância Teve um cara que escreveu uma crônica Que disse que eu era uma divertida entusiasta Que a prateleira de armarinhos falantes Aí eu não sei se ele falou para me detonar ou para me elogiar Mas eu peguei como elogio Então aqui em Curitiba a gente tem um clube de subiadores Chama Fio Fio Esporte Clube É um clube que tem uma proposta de fazer um registro Da memória musical da humanidade através do subiu Daí a gente descobriu que cada pessoa tem um tipo de subiu A gente descobriu que cada pessoa tem um tipo de subiu Bom, a gente tem uma escola de samba Que é a menor escola de samba do mundo Chama Unidos do Botão Aliás, o nome certo é Escola com X Escola de Samba Unidos do Botão Faz 18 anos que a gente desfila E a proposta da escola de samba é fazer uma alegria Mas uma alegria do tamanho do carnaval curitibano Pequenininha Aí a pessoa diz assim Isso aí não é escola, isso aí é um bloco Sabe qual é a diferença entre escola e bloco? Os carros alegóricos E a nossa tem carro alegórico Só que eles são pequenininhos Dentro de caixa de fósforo Dentro de lata de sardinha Faça chuva ou faça sol Nossa escola só vai para a Avenida de Cachecol Porque o Cachecol é o símbolo extraoficial de Curitiba E é o símbolo oficial da nossa escola Porque a proposta é esquentar o carnaval curitibano E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal